Hoje vamos conhecer um artista muito famoso chamado Pablo Picasso. Ele nasceu em Málaga, na Espanha, em 1881. Uma curiosidade sobre o artista era o seu nome, que era Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, Maria, de los Remédios, Cipriano, de la Santíssima Trinidad, Ruiz e Picasso. Ufa, que nome grande, hein? O artista se destacou em diversas áreas das artes plásticas, como pintura, escultura, artes gráficas e cerâmica. É conhecido como cofundador do cubismo, um movimento artístico que visava promover a decomposição, a fragmentação e a geometrização das formas sem nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Veja algumas obras cubistas do artista. Pablo Picasso é considerado um dos mais importantes artistas plásticos do século XX. Faleceu no dia 8 de abril de 1973, na França, aos 91 anos de idade.